Olá, amigos do YouTube, muito prazer estar aqui com vocês mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Hoje a nossa aula vai ser essa sacola térmica aqui, super caprichada, floral de nome Isadora, feita aqui pela nossa querida Maria Adna, mais uma vez com a gente. Obrigada, viu? Imagina, obrigada a eu. Mais uma vez trazendo aqui o talento, a simpatia dela, muito querida. Obrigada. Obrigada mesmo. O pessoal tá pedindo muito sacola térmica, porque hoje em dia muita gente tá levando a comida, né? A lancha, até mesmo o lanchinho, né? O almoço. O almoço, vai pra aula, né? Leva o lanchinho e todo mundo, né? Quer ficar em forma, tá comendo natural, então leva o lanchinho natural. A alface não pode ficar preta, quente dentro da sua bolsa, né? Então a térmica, ela conserva bastante e aí as meninas gostam, né? E ela é facinho de fazer? Eu gostei de fazer dessa forma que eu vou ensinar, né? Que tem muitas aí no YouTube mesmo, né? Bolsas térmicas, mas essa eu coloquei um zíper. Aí eu vou ensinar a fazer o zíper e o fechamento é com viés, eu acho que é fácil pro pessoal. E aqui a forma, né? De você pegar, ela fica bem prática com o zíper, né? Como você falou. E com esse tecido lindo aqui que é círculo. É novidade, né? Adorei, é novidade. Novidade, né? Pelo menos pra mim, né? Acho que é assim. Tá lindo o floral. Eu consigo muitas pessoas conheçam. E a Isadora. É a Isadora. Isadora? Vamos lá. Pode fazer, vamos prestar atenção aqui pra fazer caprichado. Caprichadinho. E ela é facinha, né? Eu cortei duas vezes no corpo da bolsa e duas vezes por feltrinho. Esse é o feltro branco. Eu coloquei ele sobre o tecido, sobre o feltro e prendi com essa cola spray. Quem não tiver a cola spray pode prender em toda volta com pontos em zigue-zague. Certo. Eu vou deixar aqui separado. Esse daqui também é a parte interna. Nos moldes tem também esse corte, né? Que a pessoa vai fazer aí na sua casa, no seu ateliê. Cortei duas vezes também no tecido branquinho, que é pra fazer essa parte interna. E uma vez no tecido e uma vez também no feltrinho branco, esse fundo mais as laterais da bolsinha, dessa sacola. E a parte interna é o etaflon. É esse aqui. E também tem nos moldes aqui na sua página, né? Sim, aqui na descrição do vídeo, aí você consegue os moldes, tá? Já tá tudo aí. E também vou colocar lá no meu, viu? E vou compartilhar com você. Eba! Tá ótimo. Vou colocar lá pras meninas, né? Esse molde, ele vem assim pra você tirar o etaflon. E também a lateral, que é o mesmo do tecido, também no etaflon. Então a gente vai começar primeiro com o corpinho, que eu vou ensinar a fazer essa alcinha aqui, que é muito fácil de fazer essa alcinha. Eu já fiz uma, já deixei aqui reservadinha. Então vamos pra outra. Aqui eu tenho o direito do tecido, ele é um tecido estampado a círculo, texturinha. Eu vou colocar o direito dele sobre o direito do tecido floral, essa estampa maior. E vou prender com alfinetes. E esse etaflon, né? Ele é fácil de encontrar, pra quem não sabe? É fácil. Agora acho que todo o armarinho, todos os armarinhos das cidades, né? Já tem, né? Já tem, porque o povo pede, precisa, e quem não encontra na sua cidade, compra pelo WhatsApp, né? Nos ateliês, nas lojas, né? Já tá vendo aí. É fácil, fácil. Aqui eu vou costurar nesse risco, tá? Esse molde vai com esse desenho aqui, que você vai fazer no seu tecido branquinho no avesso e vai costurar em cima do risco. Esse é o texturinha, o tecido? É, texturinha. Ele não é aquele liso, branco, lisão, né? Chapado. É, ele tem um desenho, e esse desenho dá uma estrutura pro tecido, parece que a trama fica mais encorpada, né? Mais fechadinha. E tem outras cores. Tem, a texturinha tem várias cores. E aqui nesse tecido, você não pode usar só o branco, como você pode usar outras cores também, né? Que tem dentro da estampa do seu tecido. Tem um bordô, né? Acho que é bordô, né? Essa cor. O verdinho. O verde, o rosê. Esse bem bonito, né? Pra creme, né? Creme também, pra usar aí com vários... Cortar aqui com a tesoura. Fazer, compose com vários texturinhos. Aqui eu cortei a linha. Não precisa fazer aquele ponto arremate, né? Você já faz o retrocesso e já corta a linha. Aqui eu vou fazer um corte. Vou entrar com a tesoura tirando em toda a volta, deixando uma margem de meio centímetro pra você poder ter segurança aqui na sua costura. Se cortar muito rente, o ponto solta. Então, você deixa... Não deixa muito pra não fazer volume também. Não vai deixar pouco. Mas se eu não tiver muita prática, eu posso fazer um risco, né? Riscar assim pra poder cortar, né? Pode também, né? Tudo bem que é facinho. Só deixa um pouco. É fácil, é. Aqui eu gosto de fazer um pequeno pique. Mas se você não tem certeza que sua costura tá bonita, não gostou da costura, não faça o pique agora. Só depois que você virou e ficou bom, aí você traz o tecido de volta pro mesmo local e faça os piques pra... O pique é sempre quando tá arredondado, faz os piques, né? Aham. Se você faz antes de finalizar, de ter certeza que o tecido, a sua costura tá perfeita, quando você vai refazer, fica difícil que você já cortou esse tecido, então fica ruim pra você trabalhar depois com ele cortado. Então, não corta de imediato. Vira primeiro, se ficou bonito aqui esse acabamento, aí você corta. Então, ele vai ficar assim, ó, bem bonitinho, bem certinho. Vou trazer o alfinete pra cá pra não passar por cima do que eu estou fazendo. Aí você vai jogando esse tecidinho aqui pra dentro. Tá ajeitando todinho. É. E pode deixar com os alfinetes que você vai pespontar com esse alfinete em toda volta também pro tecido escapar, não fugir do local dele. E ficar sobrando o tecido branco pra fora da alça da sua bolsa, da sua sacola. Se quiser colocar cola também, eu gosto bastante da cola, cola pano. Cola pano vai muito bem aqui. Pra você fixar o tecido com feltro, esse tecidinho do forro. Aí o tecido já fica arrumadinho aqui e você vai trabalhar tranquilamente na máquina sem alfinetes. Deixa os alfinetes aqui embaixo. O alfinete é o melhor amigo da costureira, da costura. O alfinete é o desmanchador, né? Vou pespontar em toda volta. Você vai trabalhando devagarzinho, tirando os alfinetes pra fazer essa curva. Vou tirar aqui o alfinete. Aqui eu posso tirar a agulha aqui do local e voltar em cima onde eu tava. E vou continuar. Conforme vai virando, vai tirando o alfinete. Isso, vai tirando o alfinete. Tá. E vou virando. Cuidado pra não acelerar, né? E você acelerar na curva e o ponto não ficar bonito. Ah, tá. É mais um pedacinho aqui. Fez a volta toda, né? Fez a volta toda. Aqui eu pespontei toda a volta, como eu fiz com a primeira. Certo. Agora vamos pra parte do zíper. Que é essa parte que eu acho que vai ser mais interessante pras meninas, né? E agora eu poderia fechar ela direito com direito aqui. Ou fazer o viés. Mas vamos pro zíper. Que é essa a parte mais importante. Que eu acho que o velcro não combina com... A lancheira térmica ou a... A sua sacolinha térmica. Ou o zíper ou um botãozinho bem fechadinho, né? O botão de ímã. E surgem muitas dúvidas quando fala de zíper, né? É verdade, né? Mostrar, né? Então vamos pro que interessa. Que é onde as meninas têm mais dúvida. É no zíper. Essa caneta apaga com o calor do ferro ou do secador. Tá. Eu vou pegar aqui a minha régua e vou marcar dois centímetros. Aqui de fora pra dentro. E também do outro lado a mesma coisa. Dois. Aqui tem de fora pra dentro dois. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Um, dois, dois. Aqui pode fazer um piquezinho ou bem pequenininho com a tesoura. Mas eu gosto mais dessa caneta que ela apaga com a temperatura do calor do ferro. Então não tem problema você usar. Deixar aqui o etaflom que eu vou usar ele agora. Aqui eu tenho o zíper. Eu gosto de usar o zíper de metro. Que você vai usar só quando você precisa. Então eu tenho aqui essa marcação que eu fiz. Eu vou pegar esse zíper e vou colocar rente. E aqui eu vou cortar um tanto. Esse daqui eu vou deixar um tanto a mais. Um tanto a mais. E vou medir aqui o pessoal em casa. Saber quanto eu coloquei aqui. Então tem 30 centímetros aqui de zíper. Tá? Pra fazer essa bolsinha. Aqui eu vou colocar rente. E vou iniciar a costura aqui dessa marcação. E vou parar aqui. Aqui é o direito do zíper. Esse lado que tem os dentes eu chamo de direito. Eu coloco o direito do zíper com o direito do tecido. Aqui sobrou uma ponta. Essa ponta eu vou precisar dela pra passar o cussur. E deixar pra dar uma abertura na bolsa também. Um. Vamos colocar os alfinetes. E vamos costurar. Aqui eu poderia também costurar todo mundo junto. Mas agora eu não posso colocar, costurar todo mundo junto. Pra quem não tem experiência com zíper, não é legal costurar os três juntos. O tecido, mais o zíper e etaflom. Então, eu prendo o primeiro aqui com a costurinha bem na ponta. Começo aqui e paro aqui. Já. Tá bem melhor com zíper. Fica o velcro. Eu acho que ele vai juntando, sabe, sujeira. Vai juntando os pelinhos. Aí eu não gosto do velcro por conta disso. Mas quem não quer usar o velcro, né, pode usar também. Fique à vontade pra usar o que é mais fácil, né, pra cada um. Então, aqui eu já coloquei esse lado. Eu vou fazer o mesmo com o outro lado. Eu vou colocar o direito também, aqui. Vou virar esse pra cá, o pessoal visualizar. Rente, ó, com zíper. Vou colocar o alfinete onde eu marquei dois centímetros. E vou alfinetar também, vou fazer o mesmo passo. Quando a gente fala nos vídeos, fazer o mesmo passo que fez com o outro lado, é pra repetir, né, o que foi feito agora no começo. Aqui também. Vou costurar novamente. E sempre é o direito do zíper com o direito do tecido. Agora, vamos fazer o contrário agora. Nós vamos costurar o direito do zíper com o avesso do zíper com o direito do etaflom. Tá. Aqui eu já posso tirar. Eu vou desmembrar. Eu não gosto muito de desmembrar, mas aqui eu vou desmembrar. E não tem como se perder nessa parte. Eu vou tirar pra ficar mais fácil. Vou tirar a tesoura aqui da frente também. O pessoal em casa visualizar. Agora eu vou colocar todo mundo aqui, gente. Ó, o etaflom. O direito do etaflom com o avesso do zíper. Vou pegar essa pontinha que eu deixei sem costurar. Vou trazer ela pra fora. Aqui nesse etaflom eu posso colocar... Um... Um alfinete. E aqui nessa parte onde eu deixei ele sem costurar, essa parte grande, eu vou descer com ela. Vou trazer ela pra dentro em contato com o etaflom, com o direito do etaflom. E vou segurar também com o alfinete. Tá. Eu vou levar na máquina e vou costurar desde o começo do tecidinho até o final. Prendendo os dois lados. Vou colocar um alfinete aqui pra segurar todo mundo. E agora eu vou aproximar a agulha. Na minha máquina eu deixo o 01 da costura da agulha, né? E o ponto é o 3. E costura super bem com o etaflom, né? Porque aqui você tá pegando essa mantinha que tem nesse etaflom. Uma dica pra quem não tem o etaflom com essa espuminha aqui, com essa mantinha, você cola um durex na máquina aqui pra ele correr bem pros dentes não estragar o etaflom, tá? Então aqui eu costurei e ele ficou assim. Então a parte do zíper vai ficar aqui pra fora e essa parte vai ficar escondida. Então esse lado do zíper já está pronto, tá vendo? Vou tirar aqui o alfinete. Sim. Se quiser pespontar, a pessoa pode pespontar. Se não, não precisa. Precisa. Eu não gosto de pespontar não, porque aparece aqui uma costura, né? Então o que você pode fazer é colocar uma colinha, pano aqui dentro pra segurar esse tecido pra não ficar fofo soltando, né? Fofo que eu falei é ficar... Fofo é. Eu sei. Parece que tá soltando. Parece que tá soltando. Aqui pra gente não se perder, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse aqui juntinho. Os irmãozinhos estão juntinhos. Eu venho agora com o meu etaflom e vou fazer uma cabaninha pro meu zíper. Vou esconder ele aqui, ó. E vou fazer a mesma costura. É o mesmo passo agora também. Vou trazer o tecido, o zíper pra baixo, em contato com o etaflom, que é o mesmo passo que eu fiz lá no começo. Mesma coisa. Mesma coisa. E aqui eu vou trazer ele pra fora. O pequeno, ó, vem pra fora. Apareceu a pontinha dele aqui, ó, no final. Certo. Desses dois centímetros que eu deixei. E vou passar uma costura também. Hum, ué. E um você põe aqui pra dentro, o outro você... Isso, o grande desce e o pequeno vem pra fora, vem pro avesso, é. Aqui eu posso tirar, né, o alfinete, segurar. E você tem um controle do tecido. Então, Lili, não teve segredo nenhum aqui na colocação, né, do zíper. Então, está prontinho. O próximo passo agora é fazer... Vamos deixar ele aqui juntinho. Não tem como ele ficar diferente. Nós vamos montar agora o etaflom. Pra não ter aquele costura e desvira. Você não vai desvirar essa peça. Então, ele não vai quebrar. E o etaflom, quando a gente começa a mexer muito com ele, joga ele pra lá, joga pra cá, ele quebra, ele fura. E não é pra fazer isso. Porque, senão, quando você põe a sua refeição ali dentro, não vai funcionar que ele está todo furado, né? Não vai ter a função dele. Não, não. É que você já manuseou tanto com ele, que ele ficou estragado antes do uso. Fiz o pique. O pique também. Dobre no meio e faz o pique. Isso, ó. Você põe as duas pontinhas, essa parte arredondada, a gente. Tá. E faz o pique. Aqui eu também já tenho o meio do etaflom. Ah, e vai juntar o meio com o meio. Vou juntar o meio com o meio. Aqui eu posso alfinetar, assim, ó. Deitadinho, que é onde eu vou passar com a costura. Alfinetei o meio. Eu vou trazer essa ponta aqui pro tecido. Eu vou iniciar a costura desde o comecinho aqui, dessa voltinha do tecido. Aqui eu posso alfinetar assim. Agora eu vou alfinetar em toda a volta o alfinete deitado, que não é assim que a gente usa os alfinetes. Mas, nesse caso, eu uso ele deitadinho pra não furar esse etaflom. Ou se a pessoa tem aquele clipe, né, que tá todo mundo usando aquele clipezinho, eu tenho, mas eu não trouxe aquele clipe. Parece uma pirainha, né? Sim, né? Então, ele tá na moda. É o alfinete do momento. É. Então, ele é muito bom pra você fazer essas coisas assim. Tá. Você vai montar essa bolsa de dentro pra fora. Você tá vendo, né? Que cada uma peça, cada uma bolsa que a gente faz, a gente descobre uma maneira de montar, né? Você olha por fora assim, você acha que é a mesma forma, né? Da confecção, nada. Cada uma tem um jeito de montar. Então, todo dia a gente aprende uma coisinha, não é? Falar, não vou ver esses vídeos do YouTube, não, que eu já tô cheio, já sei isso. Mas uma coisa que a gente aprende já acrescenta bastante, já adianta bastante o nosso dia a dia, né? Ô! Ele tá sempre desenvolvendo, sempre evoluindo. Então, aqui é o alfinete em toda a volta e vou passar uma costura. Já ficou assim uma... uma borda. Aqui pode fazer o ponto retrocesso, né? Você tem que amarrar essa costura. Tá vendo? Se tivesse preso de outra forma, não ia fazer direitinho. Não, não. E aí você vai tirando. Não tenha pressa de fazer. Tá. Cuidado. Você faz rapidinho, mas também precisa de cuidado. Aham. Amarrei a costura. Cortei a linha. E esse lado está pronto, eu não vou mexer com ele mais. Você viu que ele vai ficar aqui bonitinho? Vou fazer o mesmo com o outro lado. Aqui eu já marquei o meio. Vou colocar o meio aqui do fundo da bolsa. Vou achar outra ponta. Aí você fala, por que eu não posso vir costurando direto? Até pode. Só que depois, quando chegar aqui, vai cortar um pedaço da lateral da sua bolsa que deu diferença. Ah. Essa parte aqui é reta e essa é arredondada. Então, eu tenho que ajustar essa que está reta com essa peça aqui que está arredondada num formato diferente. Então, eu coloquei meio e a ponta é... Depois eu vou trabalhar com esse tecido aqui retinho com o corpo dela que é arredondado. Eu ponho os alfinetes do mesmo jeito que eu coloquei. Ó. E vou trabalhar e distribuir. Ó. Ele encaixa perfeitamente. Por isso que não pode ir direto. Não, é por isso que não pode ir direto. Prontinho. Para quem não sabe, vai falar, isso aí eu já sabia, mas lembra que tem a amiga vizinha, né? Que não viu essa aula. É, e fala para a amiga ver. Fala para a amiga ver. Compartilha. É bom, né? Compartilhar. Não só coisas ruins, né? Às vezes a pessoa tem uma pressa de passar a informação a notícia, né? Notícia, né? Notícia ruim. Falar, nossa, aconteceu isso, né? Com fulano, né? Sendo que tem tanta coisa boa para passar. Isso. Então, alfinetei e vou fazer o mesmo passo. Aqui eu encaixo na máquina com cuidado também. Vou amarrar e vou tirar o alfinete. É sempre assim. Põe o alfinete e vai tirando os alfinetes. Isso, e vai tirando os alfinetes. Aqui também eu vou tirando, vou trabalhando com os tecidos para não faltar. Ajeitando. Vou ajeitando. Não tenha pressa. Vou tirar também aqui o alfinete e vou trabalhando. Ativa o trabalho que não pode ter pressa porque depois se fizer ficar errado para você descosturar. Ah, esse daqui não pode desmanchar, viu? Ele vai ficar todo furado, todo arrebentado. Não dá. Aí o que você pode fazer é diminuir o tamanho da sua peça. Aí você vai estragar o tecido por conta da pressa, né? Então. Ainda mais que não tiver ainda muita prática, muita habilidade. Vai mais devagar. E quando você só tem aquele material, só tem a conta de fazer duas bolsas, né? E aí o que você faz? Sempre chora. Estava tão feliz que ia fazer. Olha aí. Aí eu chego aqui no final, eu seguro ele firme, né? Para ele não escapar. Mas não posso impedir ele de correr, né? Eu tenho que segurar o tecido firme, mas deixar ele correr na máquina cortei e aqui já está pronto a parte interna da bolsa. O balzinho, né? O balzinho já está pronto. Aqui é a outra pontinha do zíper, ó. Ele vai ficar assim. Então esse é o fechamento, ele vai ficar assim. Certo. E aqui vai ficar desse jeito. Agora vamos para a parte de fora. A parte de fora é o mesmo passo, só que diferente, né? Falar é o mesmo e é diferente. Não é como que é mesmo. O mesmo, diferente é que o mesmo eu vou costurar, né? Em toda a volta, só que o lado do avesso vai ser arrematado o lado do tecido, né? O lado avesso vai ficar para fora. Ele vai ficar assim. Então eu vou colocar pique com pique e vou fazer esse arremate que ficou aqui para dentro com o viés. Tá. Então aqui eu faço essa... Meio com meio. Meio com meio. Meio. Então, o mesmo passo aqui é meio com meio. Ponta com ponta. Para poder fechar. Para poder fechar. Agora esse daqui eu posso tirar esse corpo aqui para fora que eu não vou precisar dele. Já posso colocar o alfinete como a gente costuma usar no dia a dia. Ó. Arruma todo mundo. Põe alfinetes. Aqui. Venho para o outro lado ponta com ponta. e vou arrumar bonitinho aqui também. E como eu falei lá no corpinho interno um é arredondado e o outro está cortado reto. Então aqui ó você encaixa ele encaixa perfeitamente e você prende com alfinetes e faz a mesma costurinha em toda a volta. Então vou costurar. esse corpinho pode ficar até para fora da máquina para não te atrapalhar. Arrematando o primeiro ponto. Quando parar não sei se a sua máquina tem esse recurso de parada de agulha. Se não tiver você para girando o volante. Para quando você começar novamente com a costura a não sair fora do ponto que você parou. E aí eu vou tirar esse alfinete que eu coloquei deitado. E quando a gente põe um alfinete deitado a gente se fura bastante que a gente está vindo com a costura. Ele está voltado para você. Quando você chega no final você está com a mão toda arrebentada. Não é mesmo. a peça cheia de sangue depois você tem que ficar para vender você tem que ficar procurando um produto que tira o sangue que é difícil. Então você põe sempre a ponta indicando onde você vai passar com a costura assim você não se fura não se machuca não suja não suja e você fica com a peça linda agora eu vou entrar com ela aqui para dentro e o etaflom está quietinho você viu né eu quase não fiquei apertando ele agora eu vou marcar novamente o meio quanto menos mexer com ele lá é melhor para ele deixar ele lá dentro já pensou você levar uma sacola assim para o seu trabalho tão bonito não é mas todo mundo pergunta sabia quando você faz alguma coisa assim diferente que você vê tem bastante coisa da China assim legal mas não dura nada eu faço muitas bolsas muitas mochilas mas comprei uma para minha filha da China que eu achei linda e barato e não durou foi o primeiro mês que ela levou para o colégio o porcinho já quebrou a alça aí eu fui conferir a peça toda a parte de trás era feita só com a espuma e aquela telinha então não é nada resistente é não é bonita a bolsa mas não é resistente não e uma peça assim que a gente faz que a gente costura bem reforçada dura sempre até acabar que o tecido dura bastante aqui o alfinete tem toda a volta agora eu vou costurar toda a volta tirando o alfinete tirando aqui não precisa Lili tirar os alfinetes ele está para lá é que ele está aqui na pontinha está indicando onde eu vou passar com a costura então eu passo com a minha mão e ele ficou lá no cantinho dele eu não me furei vou parar com a agulha porque eu preciso girar ele aqui o tecidinho para não ficar enrolado aqui na voltinha então eu tenho que ajeitar ele e costurar prontinho vem do outro lado e você viu que eu não me furei nenhuma vez não ainda bem você está de prova que tem que usar o alfinete assim com a pontinha você fala não vai quebrar a agulha não porque a ponta você está vendo aqui está longe quase um meio centímetro de onde você vai passar com a costura e esses toques aí são muito importantes principalmente para quem está começando na postura quem já é veterana mãe mas como tem muita gente começando então essa dica para quem está começando é muito importante principalmente quando você faz aula em ateliê que muitas pessoas usam os alfinetes eu falo para as meninas que é bom levar os seus materiais para não ter esse problema de ficar usando da colega não se furar com o alfinete que a outra se furou tem que ter sempre lá o alicate você vai na manicure se você não leva o alicate para você não usar o alicate que outra pessoa usou sem ser esterilizado que não pode a mesma coisa é o alfinete o alfinete você se fura com ele depois eu pego o alfinete e me furo e corro de uma contaminação eu falo não é que todo mundo é doente mas é melhor prevenir do que remediar moça não é então aquele ali a peça está você viu pronta agora o próximo passo é o viés e o viés eu só vou explicar agora para as meninas como fazer um viés que acho que o viés todo mundo tem um prazer e o viés é o acabamento mesmo é o meu viés aqui eu tenho o viés lá no projetinho lá no passo a passo que está disponível no canal já tem o tamanho do viés aqui o que eu vou fazer eu vou costurar o direito do viés ele está enviesado o tecido cortei com 3 de largura eu vou colocar direito do viés com o direito do tecido do floral e vou costurar em toda a volta também e vou fazer o acabamento a mão depois aí eu fiz toda a volta eu posso pegar essa daí para mostrar ó aqui então aí eu fiz toda a volta dos dois lados costurei por aqui e fiz o acabamento aqui nas laterais a mão é o lado que vai aparecer menos depois que fiz essa parte aqui eu fiz a parte de cima também agora aqui a parte de cima você vai fazer o contrário porque desse lado você não vai conseguir costurar com o etaflão que você vai furar essa esse material você vai costurar agora pelo avesso vai costurar o viés em toda a volta pelo avesso e vai fazer o arremate o acabamento né a mão pelo direito da peça vai ficar aí é tudo a mão aí quando você estava vendo a novela você pode fazer serviço a mão eu tenho uma aluninha de 84 anos fez uma ela faz cada coisa linda ela fez um toalha americana e fez tudo a mão que bonitinha eu falei não acredito que hora que você fez é que é muito gostoso ela falou assim quando eu estava vendo a novela não é? eu falei vendo ou ouvindo ela eu não consigo sentar e ficar lá né olhando então ela ficou ouvindo de olho na costura dela e o acabamento aqui Lili do do zíper quem não tem vou pegar aqui a ponteirinha que eu trouxe quem não tem essa ponteirinha pode usar o tecidinho aqui nessa pontinha tá você corta um tecido de quatro ou de sete corta de sete que é melhor pra quem está começando não é melhor mais do que menos você corta sete um retângulo de sete por três e você vai costurar aqui na ponta do zíper e fazer o arremate aqui por dentro tá então e fica pronto esse acabamento se você tem se tem na sua cidade se você consegue pedir nas lojas esse terminal a gente chama de terminal você passa o cursor primeiro põe a perninha depois põe a segunda perninha aí você empurra e ele passa já passou aí já passou o cursor pra finalizar com esse terminal você dobra um pouquinho a pontinha eu vou cortar aqui essa pontinha do zíper pra ficar retinho você corta e encaixa ele aqui dentro esse terminal vem com um parafusinho que você parafusa ele aqui ou você pode colocar a cola que vem pra bijuteria que já cola bem que já cola que é essa eu uso essa cola aqui a gente chama ela de tech de tech qualquer coisa aí você cola que é pra bijuteria e você cola e fica assim com esse acabamento como está certo e aí a bolsa fica prontinha você vê que é uma peça fácil pra fazer pra vender que fica bonita todo mundo vai querer vai ficar de olho na sua sacola térmica lancheira térmica né mas adora feita com essa essa estampa linda da círculo que você vê que tem a o tecido já vem esse composê já vem esse composê eu fiquei encantada com isso eu fiquei encantada com isso a parte da frente do lado diferente com a mesma flor esse composê bonito muito bem tem uma ideia de preço que elas sempre querem saber eles querem sempre saber essa daí como tecido é digital eu vendo por 95 reais agora até 45 reais você compra com tecido rotativo que a gente fala rotativo você compra um outro tipo de tecido nesse tamanho que está ótimo nesse tamanho 45 é o que as meninas estão vendendo então vamos inovar vamos escolher direitinho o tecido as estampas sempre bonitas da circo de preferência e vamos fazer muita sacola térmica pra vender muita térmica não precisa ser o tecido digital e o que precisa é um bom composê você combinar os dois tecidos e um bom acabamento e um bom acabamento o acabamento é tudo então faz pra você faz pra presentear e pra ganhar um bom dinheiro com essa peça que está sendo muito pedida por aí muita gente está levando lanchinho como a gente falou leva lá o almoço quem está de dieta ou não quem quer comida caseira mesmo eu levo almoço pro ateliê tem a Laura almoça comigo então não dou conta de fazer almoço então é melhor levar eu faço e levo põe na térmica também é perto de casa de sua ateliê 20 minutos e você ainda está com aquele ateliê lindo lá em Moema aqui em Moema aqui em São Paulo Avenida dos Carinagens 739 aqui tem aula de patchwork patchwork bolsas térmicas bonecas tem de tudo lá tem de tudo lá faz mais do que patchwork bolsas bonecas que tem coisas para cachorro o pessoal faz caminha as roupinhas as roupinhas cada uma que vai lá tem uma ideia que é uma coisa diferente essa semana tinha um aluno fazendo as capas para almofada do sofá que o cachorro não rasgou então ah mas tem muito quem tem filhote sabe que logo fica sem as almofadas a pessoa é livre faz a sua peça aprende o que é aprender e fica lá quase uma tarde uma manhã bem gostosa conhece outras pessoas conhece a Maria Adna esse jeito dela todo especial é de ensinar toma café então fica aí a dica também para entrar em contato lá com o ateliê da Adna e o canal do Youtube também tem o canal do Youtube tem um monte de gente que já procura bolsas já acha lá a Maria Adna Bolsas põe a Maria Adna Bolsas então se põe Maria Adna se põe bolsa em tecido já fica fácil já acha precisa às vezes o Maria Adna será que é com I então Adna Demudo então fica mais fácil Maria Adna com Demudo se não quiser colocar ateliê põe bolsa não me acha porque aí tem vários modelos de bolsa quem ainda não conhece o canal vale a pena conhecer e a Adna sempre aqui com a gente viu a gente vai trazer sempre a Maria Adna seja na TV nas lives no Facebook aqui no nosso canal no Youtube pra ela ensinar sempre um modelo novo de bolsa de necessaire de tudo aí essas coisas maravilhosas peças maravilhosas que ela faz tá? bem sim até a próxima um beijinho obrigada quer mandar um beijo especial? vou mandar pro meu marido a Nica e Laura a Giovana que veio prestigiar a gente aqui né? muito, muito prazer ter ela aqui ele sim já conhecia né? já já foi no primeiro programa né? quando a gente fez o que você fez ele foi lá assistindo deu prazer aqui de novo da visita né? e eu agradeço a todos vocês que estão aí assistindo aqui sempre com a gente sempre presente no canal então vamos lá a gente se vê aqui no Youtube no Facebook na TV mas tá sempre junto aí sempre com artesanato de qualidade muito obrigada e até a próxima se Deus quiser beijão tchau 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 tchau